O diretor de trânsito de Ituberava, Ricardo da Silva Carvalho, de 30 anos, foi preso após atropelar o atendente Wesley Raul dos Santos, de 19 anos. Segundo a polícia, o Ricardo, o diretor de trânsito, estava visivelmente embriagado, o diretor de trânsito bêbado, é isso mesmo. E ao ser detido pelos PMs, ele ainda teria tentado fugir. Ele saiu da prisão na audiência de custódia e com a repercussão do caso, claro, pediu exoneração do cargo de diretor de trânsito. O jovem, infelizmente, segue internado, o estado dele é gravíssimo na Santa Casa de Franca e a mãe do Wesley falou com o balanço geral. Veja. O desespero de uma mãe. É doído, viu? Doído, todo o peito, todo o coração, tudo o que você pensar. Nossa, é muito triste. Eu não quero isso pra ninguém, entendeu? Nem pra um cachorro, se o senhor quer saber da verdade. É muito doído. Wesley Raul dos Santos, 19 anos. Ele segue internado em estado grave na Santa Casa de Franca. O jovem foi atropelado por um carro. Foi passado pra gente que o estado é bastante grave, né? Estão fazendo alguns exames nele, pra ver se há sinais vitais e vão estar nos informando. O acidente aconteceu na Avenida Orestes Quércia, no centro de Ituverava. Era de madrugada. Wesley saía da lanchonete onde trabalha, quando foi atingido por esse veículo. Segundo a polícia, o motorista Ricardo da Silva Carvalho, de 30 anos, estava visivelmente embriagado. A gente sabe que ele estava saindo do trabalho, estava com a moto parada, conversando com um amigo. E veio um carro desgovernado, que aparentemente estava embriagado, e pegou ele em cheio. Foi arremessado, bateu com a cabeça, teve traumatismo crâniano, deu duas, deu três paradas do cardiorrespiratório. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista estava com a carteira de habilitação vencida. E se negou a fazer o teste do bafômetro no local do acidente. Os policiais militares notaram um forte cheiro de álcool. Ao ser detido, reagiu. Estava bastante violento. Foi preciso ser algemado. Ao chegar na delegacia, começou a se debater na cela. Tentou fugir. Esse homem passou por um exame clínico. E o médico legista indicou que ele estava embriagado. O motorista acabou preso. Ricardo é funcionário público e diretor de trânsito da cidade de Ituverava. Ele foi solto após passar por uma audiência de custódia no fórum da cidade. Revoltante. Ninguém é perfeito. Todo mundo erra. Só que através dos nossos erros, a gente tem que pagar. Através dos nossos... A gente tem que pagar, né? Tem a consequência. Cada ação tem uma reação. Então, se ele fez isso, ele estava consciente. A partir do momento que você pega um carro bêbado, você sabe que tudo pode acontecer. A família também reclama da demora no resgate de Wesley e na falta de uma vaga de UTI. A ambulância demorou mais de 40 minutos, porque lá em Ituverava tem só uma ambulância e estava atendendo uma outra ocorrência. Então, a gente não conforma, sabe? Porque um acidente gravíssimo desse demorou mais de 40 minutos para ser resgatado. Mais de 40 minutos. Chegou lá, foi atendido. Foi transferido aqui para a Franca com a informação que seria já transferido para fazer alguns procedimentos. Se fosse alguma coisa muito séria, ele iria já ficar na UTI. Se não fosse uma coisa que desse para resolver lá, ele ia retornar. Aí o médico falou aqui que ele ia ficar para aguardar uma vaga para subir para a UTI. A minha mãe, minha família foi atrás do prefeito de Ituverava, da deputada daqui, para ajudar. Aí foi onde eles arrumaram uma vaga para ele no fim da tarde, uma CTI. E o estado dele é muito delicado, é muito grave. Só pedir para Deus, só orar mesmo para Deus. Revoltados, os familiares esperam que o homem que provocou o acidente vá para atrás das grades. Justiça. A única coisa. Justiça. Justiça porque, em nome de Jesus, eu creio que ele vai sair dessa. Mas se for da vontade de Deus levar ele, a gente pelo menos quer justiça, para que não aconteça com outras famílias, com outras pessoas. Eu também quero justiça, porque ele foi embriagado, porque ele não pensou nas consequências, qualquer um que seja, um ser humano, entendeu? O que eu tenho que falar é só isso. Poucas palavras, porque eu não aguento nem falar direito. Olha mãe, para Deus nada é impossível, a gente sabe disso. E a gente tem que ter fé que seu filho vai sair, vai sair bem aí da Santa Casa de Franca. Agora, o que chama a atenção é a sequência de coisas erradas, é a sequência de irregularidades e de crimes, né? Em um caso como esse, porque o que ele cometeu aí é um crime. Você está vendo aí, é um absurdo. E agora, você pega a partir da nota que a Prefeitura mandou para cá, no Balanço Geral. Olha, a nota é a seguinte. A Prefeitura Municipal de Tuberava disse que todas as medidas cabíveis à administração pública foram tomadas e que o próprio Ricardo da Silva Carvalho, servidor envolvido no acidente, pediu exoneração do cargo de diretor de trânsito. A Prefeitura lamentou o ocorrido e também estaleceu que, no momento do acidente, o SAMU estava em atendimento no distrito de São Benedito da Cachoeirinha, impossibilitando a chegada imediata e que a Prefeitura vai fazer todos os levantamentos necessários para apurar os fatos. Primeira nota da Prefeitura, né? Que é um absurdo a Prefeitura assumir que, olha, ah não, ele pediu para sair, né? A Prefeitura deveria ter já expulso o cara. Olha, não é pedir para sair não, meu irmão. Você está expulso. Você está fora. É no mínimo, tá? Então a assessoria já devia ter mandado uma nota já em outro sentido, porque fala, olha, ele mesmo saiu, coitado dele, nada. Coitada, coitada dessa mãe, coitada dessa família. Essa é a diferença da conversa. Então já começou errado por aí. Eu tenho um diretor de trânsito que é responsável por cuidar do trânsito da cidade envolvido em um acidente em que um jovem luta pela vida e pela morte. E o pior, não é um acidente simples. É um acidente que a polícia constatou que ele estava com sinais de embriaguez, que ele estava embriagado. A polícia que foi até lá que constatou. Então já está tudo errado aí, né? Pelo cargo que ele exerce, diretor de trânsito, por se envolver em um acidente onde um jovem quase morreu e luta pela vida ainda em um leito de hospital. E você tem toda essa situação que ele vai e vai embora para casa. E volta hoje para dormir na cama quente, enquanto a mãe chora na recepção de um hospital, enquanto o filho luta em um leito de UTI. Está tudo errado. E aí já volta para casa. E a prefeitura ainda tem que ver essa questão também da ambulância, né? Olha, a ambulância estava em São Benedito da Cachoeirinha. Mas espera aí, ao invés de vocês me falarem que vão tentar uma outra ambulância, ué, tem tanto deputado que vai pedir voto em Tuberava, não dá para cobrar o deputado, a deputada agora, para conseguir uma segunda ambulância para a cidade? Então, ao invés de vocês mandarem a solução, vocês justificam os problemas, né? Apontam respostas, olha, não tinha outra ambulância porque estava em outra cidade. Mas espera aí, por que não tem outra? Por que não tem outra equipe na cidade, do tamanho de Tuberava? Uma ambulância só, em atendimento, o jovem ficou 40 minutos deitado esperando para ser socorrido, pelo que a mãe, pelo que a irmã, pelo que a família relatou aqui para o Balanço Geral, deitado esperando por atendimento. E isso pode ter sido crucial para decidir o destino dele na hora do atendimento. Então, quer dizer, está tudo errado, né? A começar pelo posicionamento da prefeitura, a começar pela justiça que botou o cara de novo na rua. E, claro, a gente aguarda por uma punição muito mais severa. Muito mais severa. Tem que pagar pelo crime que ele cometeu. Como se eu bebei e dirigir, como se você de casa bebei e dirigir. E se envolver um acidente, a gente tem a ciência que é crime. Que é crime. Isso está no Código de Trânsito, está no Código Penal e não tem conversa, tá? Você beber, pegar um carro e matar uma pessoa, Você está ciente que o carro na sua mão, com você embriagado, ele se torna uma arma, tá? Eu sei disso. Agora, o diretor de trânsito não sabia disso? Que não pode beber e dirigir? Diretor de trânsito. E eu bato em cima desse cargo, que é um cargo público, tá? Que teria que dar o exemplo. Pode se envolver em um acidente? Às vezes acontece. Pode se envolver. Mas não beber, não embriagado e não pagar pelo crime que cometeu. Porque beber e dirigir é crime. Vou continuar cobrando e a gente vai ajudar a tentar amenizar a dor, enxugar as lágrimas dessa mãe. Pelo menos isso, tá? Pelo menos isso. Aí que esse menino consiga sair desse hospital, a gente reforça nossas orações e torce para que a justiça seja feita. E que pelo menos esse diretor, ex-diretor, nossa, olha que bonzinho, quase matou o rapaz e pediu demissão. Bonzinho, né? E a mãe? O que a mãe é?